o alô família beleza beijão pra vocês tô aqui na tranquilidade meu garotinho eu gosto de tocar de vez em quando aqui fica naquela resenha entendeu se inscreve no canal se não for inscrito e cheguei like cadê a relé que disse que vim não apareceu eu tô gravando já tô com a família aqui é ela e aí como é que tá no cabelo lindo maravilhosa né é é é a maquiagem tem que comprar uma maquiagem nova a maquiagem a maquiagem você tá bem também também mãe é linda maravilhosa aqui é minha princesa linda maravilhosa o amor da minha vida aquela resenha né só para relaxar mesmo daqui tranquilamente em casa aí eu vou ficar aqui é assim o que eu faço aqui pô entendeu porque tomando aqui no lago aqui gente eu não conheço muita gente aqui entendeu eu fico mais em casa mas conheci se viu galera fiquei caseira agora pô não cara ficou caseira não ficou loucando conheci nunca cantar uma musiquinha né pai pode dar aquela relaxada não ele ele já tá arrastado é porque ele quer tomar ele cantar só 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 para você ver vai o amor tá canta só que ele é refrão só que ele é o amor tá canta só que ele é refrão da música nova só refrão vai o amor tá eu tentei chegar o amor eu tentei falar mas você me só quis no bom só quis no bom só quis no brilhar agora vem chorando pedindo perdão só brincou com o meu coração o amor é uma coisa que eu não sei dizer mesmo você me machucando eu não vivo sem você isso aí é a música nova tô fazendo aí só refão pra vocês e aí não tô gravando vídeo aqui na tranquilidade a gente chegou a gente chegou aí já no vídeo aí esse aqui é a brava tereza que a garotinha brava aí como você tá tudo bem tô bem cara rapariga é assim que a gente tem esse vídeo aí num tampa aqui eu vou ele que fala aqui pra galera aqui pra família né ele grava aí é só brincadeira entendeu é brincadeira nada é brincadeira é sim é tudo na resenha agora é o que manda na cozinha é o que manda na cozinha eu não mandei nada na minha cozinha você não manda nunca aliás você não manda nem tudo né velho tô doido pra roubar aquela cozinha gente que ela deu o primeiro vídeo lá deu o vídeo entendeu mas eu vou fazer minha pai mas por que deu o vídeo porque deu o vídeo é agora eu te manda né a porra nenhuma porque eu apareci eu meti minha cara no vídeo e as pessoas gostou da minha fuleiragem mas tu tá cozinhando lá com a tranquilidade a mulher botou lá no comentário você não cozinha não sei o que você cozinha pô mentira que ele não cozinha nada ele come muito bem obrigada porque agora de pouco eu tô bota botei comida no fogo aí tá cozinhando feijãozinho básico a galinha tá no fogo com a macaxeira e eu tava pondo roupa na máquina quando ele viu abrir a porta da lavanderia neguinho saiu por aqui mas por quê porque ele foi cria as panelas ele sabe que eu não gosto que abra as panelas quando eu tô fazendo comida mas ele tem esse defeito essa mãe ele abri as panelas pra olhar eu tô ferrado é desde pequena essa resenha que eu tô me mandando aquela mordidinha no lábio é coisa na panela mas mesmo assim eu tô cozinhando também não se envolve pô mentira que você não fez o dinheiro na bunda pede primeiro depois eu vou falar e agora essa aqui é a Tereza Braba vou perguntar pra vocês aí né que a gente tá perguntando aí quem é ela como aqui se é os vídeos ela quer ver é ela olha tem nada combinado ali tem nada combinado é alto sim mas é bem alto porque ela não gosta não tudo não é alto ela não gosta que mexa é alto ela não gosta que mexa no na cozinha dela ela pôs como mexo mesmo não gosta de tirar resenha grava os vídeos lá cantando a gente é tudo na resenha mesmo aquelas coisas é só pra fuleiragem mesmo que a gente não tem coisa um falando do outro maltratando o outro não é só na resenha mesmo é na fuleiragenzinha é tem uma moleque que botou umas carinhas de raiva lá estressada não tem problema dela se ela não gostou posso fazer nada nem jesus cristo graduar todos imagina e eu eu galera não sei que não é só brincadeira só resenha é brincadeira mesmo vou começar a filmar mais aqui pra vocês ela me tava pedindo mais vídeos fico muito feliz aí tá se inscrevendo no canal que ela tá crescendo aos poucos aí com fé e deus vai crescer bastante a princesinha aí você vai fazer o que no vídeo é o vídeo mais dá like vê vocês aí muito like tá gostando muito 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 like inscreve no canal deixa o like pra o youtube ver que vocês estão gostando dos nossos vídeos e essa aqui eu falei mais vídeos com ela fica braba a tereza como eu tô desmantelada eu tô agora também vai começar a gravar vídeo também no canal dela né quando eu tô parando até tá o johnny